Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila, assim, a série que vocês tanto amam. E se vocês gostam dessa série, já deixe seu like, que esse motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. Vamos tentar bater 500 likes no vídeo de hoje, 500 lives, que pra mim tá tentando fazer mais vídeos e episódios todos os dias, beleza? Então vamos bater 500 likes. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. Meio dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. E rapaziada, aconteceu muita coisa, muita coisa. O Inê lutou com... Mano, o Inê lutou com o Felipe. Sério, eu tava no servidor, eu não presenciei a luta, mas eu sei de tudo o que aconteceu. E eu tenho uma missão. O Felipe me deu a missão de eu deixar o Krinzo e o Veneno forte, porque eles são as pessoas mais fracas. E agora eu me tornei a pessoa mais forte, pelo fato de eu ter o Rinnegan do Itachi e o Susanoo completo do Itachi. Então eu tenho a missão de tá deixando o Krinzo e o Veneno mais forte. E eu vou lá falar com eles agora, rapaziadinha. Calma aí. Oxe, Krinzo? E aí, Krinzo? Oi, quanto tempo, amigo? Caraca, ficou sumido, hein, mano? Eu fiquei, mano, é porque eu tava... Não sei se você reparou aqui, tem um Suzano na minha coxa. Eu tava ficando forte. Inclusive, eu tenho uma coisa pra te dar, só que a gente só pode tomar, tipo, beber quando tiver todo mundo reunido. Beleza, mas, cara, eu vou te dar uma dica. Ah, pode crer. Ah, mentira, velho. Beleza, então. Mas, enfim, cadê o Veneno? A gente tem que falar com o Veneno. O Veneno tá na casinha dele aqui, inclusive, eu achei muito bonita essas tuas construções, velho. Ah, você gostou das construções, cara? É porque eu fiquei preocupado, né? Porque da última vez que eu fui embora com essa treta toda acontecendo. Inclusive, me conta as novidades, por favor, que eu tô... Calma, já conta. E essa casa aqui? O que você achou dessa casa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui eu achei maneiro. Eu achei maneiro aquela lá de trás, aquele prédiozinho lá do Jovem Chitãs. Eu vou querer ficar, tá? Com esse prédio do Jovem Chitãs. Lá vai ser pra fazer as reuniões lá de cima, porque a gente enxerga o Conor inteiro lá de cima. Então vem aqui, a gente precisa falar com o Veneno rápido, rápido. Você não sabe o que tá acontecendo, calma aí. Ô, Veneno. Tá bom. Ô, Veneno. Veneno. Mano, encosta aqui, vem aqui fora, cara. Vem aqui fora. Isso aqui é... É, encodra, encodra, encosta aqui. Não, não. É que aconteceu uma coisa muito séria, velho. Aconteceu uma coisa muito séria. Alguma coisa que eu buguei, tá ligado? Tá ali um bagulho de biju. Eu não sou de Enchuriken, mas tá ali um negócio de biju, cara. Eu não faço ideia do que seja. O meu também. O seu também? O meu tá subindo. Toda vez que eu dou shift agora, tá mil e cento de biju. Então, deve ter bugado. Enfim, rapaziada. Eu tenho que falar com vocês, mano. Vocês não sabem o que aconteceu. Bom, Crimson. A gente descobriu que o Inê é da Akatsuki. A gente pegou tudo no flagra. Ele, o ídolo... Eu não tinha falado que o Inê era... Nem sabia que era o Inê? Ele, Tessive e Hidro são da Akatsuki. Eu, o Felipe, Drank. E também o Kratos pegou todo mundo no flagra. E eles estavam marcando planos de atacar a vila e matar o Felipe. Nossa, mas... Sério. Cadê o Felipe? Calma, eu vou te contar. Eu fui lá e explodi tudo com o meu Rasenga. Tudo. Aham. E o Felipe declarou guerra. Só que a gente conseguiu fugir. Porque sabe quem tava lá? Quem tava lá? Top Line. E o Top Line tá muito forte. Tipo, Top Line. Não, mas o Top Line... O Top Line tá fazendo aqui, Top Line. Eu não sei. O Top Line tá muito forte. Tipo, ele tá nível de força do Inê, praticamente. Ele tem Negra Supremo? Eu acho que sim. Ele acha que ele tem um e o Inê deve ter três ou quatro. Alguma coisa assim. E o Felipe tava com o último. Mas então, sabe o que aconteceu? Mas como assim tava? Cara, eu vou explicar. Hoje de manhã eu tava aqui no servidor construindo algumas coisas e tals. E o Felipe marcou uma... Não, o Felipe não, né? O Inê marcou um X1, uma xincha com o Felipe. Tá ligado? Eita! Só que fora de Konoha pra não envolver ninguém e ninguém se machucar. E o Felipe aceitou. O Felipe foi. E o Felipe perdeu essa xincha. E ele perdeu o Renega Supremo? Calma. Só que o Felipe foi muito esperto. Porque ele voltou aqui pra vila e me informou tudo o que aconteceu. Ele sabia que ele ia perder pro Inê. Então o que ele fez? Ele fez um Renega Supremo científico. Ele fez um científico. E o dele original ele esconde em um lugar que nem eu sei. Só que o dele original tá guardado. E já que ele perdeu o Pune... Eu sei. No bolso dele. Ah, beleza. Então, já que ele perdeu o Pune, ele também perdeu o Susanoo dele. Ou seja, agora ele só tem o Renega Supremo. Aí ele falou que como eu tenho o Renega e também tenho o Susanoo completo, talvez eu possa ser o cara mais forte de Konoha. Então ele me deu uma missão. de tá deixando vocês dois fortes. Porque os dois são os mais fracos. Tá ligado? Oh, como... É, porque tipo, o Drank... Obrigado, Renan. Obrigado por falar que esses dias que eu tava fora treinando não valeu de nada, hein? Obrigado, hein? É porque o Drank tá muito pado já. E o Drank tava treinando com o Kratos. E eu treinei sozinho. E o Felipe, pô, Felipe, você já sabe que tava fora. Você sabe por que eu vim falar com você? Hum? Porque eu fiz uma burrada e eu pedi a sua ajuda só pra uma coisa. Porque eu tava de Renegã e Susanoo 4, de Itachi, como você viu no Susanoo 4. Mas tem um porém. Eu, sem querer, eu buguei o meu Renegã e eu tô com as habilidades dele, só que eu perdi o meu Renegã. Ah, beleza, então. Vamos fazer assim. O Jajau te informo tudo. Veneno, a gente vai ter que upar o seu Susanoo pro último. E a gente vai ter que dar um Renegã pra você, Criso. É, bom que eu tô meio que meio andado com o XP. E sabe qual é o plano do Renegã que o Felipe conseguiu ouvir? Qual? Ele resetar nossas memórias de novo. Por isso que ele quer todos os Renegã Supremos. Ele quer resetar o Renegã. Então, calma aí. A última vez foi... Não, não, toma, Veneno. Não toma, não toma. Ah, você não tá sabendo das coisas, Criso? Você não recuperou suas memórias, né, cara? Caraca. Criso. Desde o começo, o Hydro e o Tensivy estavam falando a verdade. O Konoha foi atacado. Esse mundo foi a gente que fez. E o Inê resetou o mundo com todos os Renegã Supremos, tá ligado? Oxi. Por isso que... Quem foi que explodiu? A gente não sabe quem foi que explodiu. O Felipe acha que foi o Inê. Pra ele sair como um herói, sabe? Você lembra que quando a gente tava conversando aqui na frente, o Inê ficou estranho depois que ele liberou o Renegã Supremo dele? Eu lembro que ele ficou... Na verdade, era ali na frente, mas ele ficou estranho com esse negócio. Então, foi daí... Foi daí que ele recuperou as memórias. E o Felipe liberou o Renegã Supremo dele aqui, nesse exato lugar que a gente tá. Ele ficou muito estranho também, muito, muito estranho também. Só que sabe o que ele fez? Diferente do Inê, ele não manteve segredo. Ele não agiu debaixo dos panos nem nada. Sabe o que ele fez? Ele descobriu uma forma de passar todas as lembranças dele que a gente tava pra nós mesmos, tá ligado? Então, eu consegui ver, através das lembranças do Felipe, o que eu fiz. Mas como é que eu venho e faço isso? Eu tenho que ter o Felipe? É, o jutsu do Renegã Supremo. Cara, mas você quer que eu dou uma falada que aconteceu? Não, não sei. Eu não sei, velho. Não sei se eu quero ouvir o que aconteceu, não. Porque esses olhos já aconteceram só enquanto tava foda. Imagina, eu recupero a memória toda. Eu tô de boa. Depois eu falo com o Felipe, eu tento recuperar a memória. Então, a gente tem que ficar forte. Porque, como é um Renegã Científico, nós não temos a certeza que vai dar certo esse reset que o Inê quer fazer. Então, se não der certo, cara, ele tá... Se der certo, já era pra gente, entendeu? Mas por que o motivo disso tudo? Por que o Inê tem que estar com tanta raiva da gente de criar a Katsuki? Eu não tô entendendo ainda, velho. Porque ele quer controlar todos. Nossa, que moleque doas, cara. Nossa, deixa eu ver na minha cabeça. Nossa, eu vou arrebentar esse cara. Então, ele quer controlar todos, tá ligado? Agora, agora, depois dessa, mano, tô com vontade de ficar até forte. Só não vou tomar meu meuzinho, porque senão eu vou ficar agitado, né? Então, aí ele quer resetar o Mundo Ninja de novo pra controlar a gente. A gente perder a memória e ele controlar a gente. Nossa, então o que a gente vai fazer? A gente ficar forte? Só que, como é um científico, pode dar errado. Tem essa possibilidade. Se der errado, provavelmente vai dar errado, pô. Não é um Rinnegan Supremo original. Mas é que tá... Eu sempre acredito na ciência, velho. A ciência sempre... A questão é... Se der errado, tem duas possibilidades. Ou vai dar errado e ele vai perder todos os Rinnegan Supremo. Todos. Ou vai dar errado e ele só vai perder o Rinnegan Científico e continuar com três ainda. Só que, assim... Mas será que ele arriscaria isso tudo? Ele não sabe. Ele acha que é o normal. Entendeu? Ah, nossa, mano. Agora o humano jogou muito, velho. Não, o Felipe foi gênio. Então, a gente vai ter que ficar forte. É possível que o Felipe teve uma ideia dessa situação? Não, você falou alguma coisa pra ele? Eu não falei, porque eu nem sabia dessa chincha. Eu fiquei sabendo quando tudo acabou. Ah, então pela primeira vez na vida ele usou a cabeça, velho. Então, se der errado ele perder todos os Rinnegan Supremo, é só a gente finalizar ele. Porque a gente vai estar mais forte que ele. Então, eu acho que tem duas possibilidades de Rinnegan Científico. Tipo, o problema vai ser o Top Line. Porque o Hydro e o Tessive não querem guerra, tá ligado? Eles estão com eles, mas eles não querem guerra. Eles não querem batalha. Entendi. Só que o Top Line vai ser o problema, porque ele tá forte. Porém, se ele só perder o Rinnegan, a gente tem que ficar forte pra bater de frente, entendeu? Entendi, entendi. Mas, mano, sabe o que eu acho, na minha opinião? Eu acho que tem muita chance de dar muito errado. Porque não seria, não ia contar como se fosse um Rinnegan, sabe? Sim, sim. Ou talvez ia funcionar e de um jeito totalmente ruim. Você tá com seu Sharingan nível 3 aí, Cris? Eu já tô com meu mangueiro que eu já... Eu tô com 1659 XP. Se não me engano, é 2.000. Eu tô, hein? Eu tô com o olho aqui, rapaz. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. É 4.000, Cris? 4.000? Uhum. E você, Veneno? Você tá com quanto XP? Há pouco, cara. Eu evoluí recentemente, meu Suzano e o Rinnegan. Então vamos aí. O que você tava fazendo, Veneno? Cara, eu vou falar pra vocês. Eu tenho 15.000 de XP. Só que vocês preferem que eu upe o negócio de vocês ou vocês querem o papel contra a própria? Mano, eu quero... Não quero me sentir como se eu fosse basicamente uma mochilinha. Mesmo... Não, entendi. Não depender disso. Ah, e o Cris, você viu todos os esconderijos que eu fiz tudo? Não. Você é confiável, então eu posso mostrar pra você. Vem aqui. Vem aqui. Agora eu fiz nas pontas de Konoha uma rede de observação. Vem aqui. Você entra por aqui de baixo. Ó. Caraca, a agulha que eu tinha... Nossa, que louco, velho. E você sai por aqui, ó. Você tá dentro da vila. Entendeu? Aí, você volta pra cá. Eu pensei que era, sei lá, um calabouço que tinha labirinto. Mas tá show, tá show. Ela vem pra cá. Beleza. Aí a gente... Ah, esse daqui é o que não tem entrada. Então vem aqui. Esse daqui é só de enfeite. Aí vem, vem, vem. Tem outros. Os outros sem entrada pra gente tá observando, tá ligado? Que nem... Cara, falando nisso, eu tava tendo uma ideia, mas... Eu vou falar com o Felipe. O que vocês acham de, sei lá, ter uma segunda vila? Cara, é uma boa. Ó, me segue aqui. Pra assistir alguma coisa que você conhece, a gente ia ter uma... Como se fosse só uma disca, tá ligado? Ah, e essa torre dos titãs é pra gente fazer reunião lá de cima e enxergar tudo, tá ligado? Eu sou o Mutano. Ah, eu sou o Robin. Olha aqui. Vim aqui. Entra nesse daqui. Você vai ver que massa que eu fiz. Olha onde você vai sair. Eita pega. Que isso, rapaz? Você liga. Era mais fácil colocar uma portinha. Pronto. Você tem a visão de cima, tá ligado? Que louco, velho. Gostei, gostei. Gostou? Agora desce aqui. Ó, desce. Vou te mostrar. Isso não é nem o melhor. Volta pra Konoha. Eu tava lá dentro de Konoha, porque eu saí daqui. Oi? Ó, volta pra Konoha. Tá dentro de Konoha? Não, não. Tô fora. Beleza. Volta aí, volta aí. Pelo buraco também. Ah, tem buraco. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Ó o Veneno. Pula aí, Veneno. Você é um ninja, cara. Aê. Veneno é um ninja, não quer pular? Ele é medroso, velho. Então, olha aqui. Isso daqui é um algo fake, porque tá muito na cara, entendeu? Então fiz isso daqui pra quem fosse invadir e achasse que fosse algo de reunião. Só que na real não é. Onde é? Eu vou fazer uma rota de fuga. Caraca, você não consegue sair daí, velho. Não, porque o Veneno fica na minha frente, velho. Ah, beleza. Então vem, fecha aqui. Porque aqui tá muito óbvio. Então aqui eu vou fazer uma rota de fuga. Vem aqui. Esse daqui não foi o que fiz. Foi o Felipe. Tá valendo espada do jogo ainda? Agora vale pra matar mob. Ah, tá ligado. Calma. Ó, o veneno já é mais ligeiro que eu pra entrar aqui. Você tem que apertar shift. Calma. Ah. Mano, e se isso aí for o que eu tô pensando, eu já sabia que era isso aqui. Conseguiu? Eu tenho uma dificuldade total de... De tanto que eu fiquei anos e anos tentando sair daquela torre de titã por causa disso. Então, eu não tô conseguindo ir aí. Eu não tô conseguindo. Os peixinhos estão aqui. Sim, cara. Eu não tô conseguindo ir aí, velho. Ah, consegui. Cadê o meu peixinho? Pronto. Ó. E aqui é o nosso lugar secreto. Vem aqui. Crazy. Cadê o meu peixinho? Então. O Konoha foi atacado. Vem aqui. Não, não. Cadê o meu Cris e o Júnior? Vem aqui, vem aqui, Cris e o Júnior. Então, né, mano. E aqui é a nossa área de reunião. Ó, que louco. Tem até carrinho. Viu? Agora encosta. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente tem que ficar forte, velho. Agora é a hora. A gente já mostrei tudo que aconteceu aqui em Konoha. E partiu ficar forte, né, rapaziada? Agora eu tô revoltado, mano. Nossa, que aí mataram o meu Cris e o Crim, velho. Então, cara, quem fez esse daí foi o Felipe. Aí você pergunta pra ele de onde foram os peixes. Foi ele que fez. Espero que tenha sido daquela piscina que tava nossos peixes. O meu peixe. Uhum. Porque ali também é debaixo da água, sabia? Porque aqui debaixo tem o mar, não tem? Então, ali embaixo... Então, aqui, ó. Aqui, ó. O lago aqui, ó. Então, lá é tão... Tipo, lá é tão fundo que já pega essa lagoa, tá ligado? Tá ligado. Então... Ô, Cruze, é... 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 Eu... Se eu não me engano, o Renegant que pega com 2.000. Eu vou tentar pegar 2.000, por quê? Não, não é 2.000, não. E aí eu ativo. Será, mano? 4.000. Oxi, o que é isso aqui? O quê? Ah, é fogo. 4.000. Não, não, tô meio que preso. Vou matar esse cafajete aqui, peraí. Vou matar ele, eu vou matar ele. É 4.000, tá ligado? Vou matar ele. Boa. Vamos, vamos, vai. Qualquer coisa não. Só... E você vai ter que achar Hashirama também. Eu já tinha matado um Hashirama. Ah, então é só pegar 4.000? É, só pegar o XP e matar. Eu já tinha pego o Renegant, o bobão. Ah, é. Pode crer. Você perdeu, né? Ele me bugou. Pode crer, então vamos atrás, vamos atrás. Aqui é a zona safari, velho. Você já derrotou bastante bicho. Mano, meu dedo já tá doendo, velho. Eu tô com 3.000 XP. Eu acho que é com 2.000. Então, mas antes... Ó, antes, por precaução. Por precaução. Vem aqui, Cris. Calma. Derrota esse bicho aqui. Por precaução. Esse daqui. Cadê? Ó. Ah, Hashirama, deixa eu ver se conseguiu. Pronto. Ah, vamos ver. Vamos ver. Nossa, eu tenho 1.400 XP. Vamos lá. 3, 2, 1, pay. Deixa eu ver. Foi! Foi! Caraca, Cris! Nice! Tá, o Cris já tá upado. O Cris já tá upado. E você, Veneno, como você tá aí? Calma aí, eu só tenho que carregar meu chakra pra ver se eu consigo já upar o Suzano. Ah, o bom que o seu olho já tá upado, né, Veneno? Sim. Cara, então, é. Se bem que é a parte mais chata, eu acho que é o pau Suzano, velho. Nossa, sabe qual é a ironia, gente? Quem me ajudou o pau Suzano foi o Akatsuki. Foi o Hydro. Antes de ter toda a treta. Você não te ajudou a doer? Você não te ajudou a doer? Sim, a gente se ajudou juntos. Foi bem antes de tudo, tá ligado? Nossa senhora. Antes de Konoha ser atacado. Quem me ajudou o pau Suzano foi eu mesmo. Nossa, cara. Ó o Veneno carregando o chakra, velho. É, tá difícil aí, Veneno. É porque o Veneno tá curto do Kakashi, tá representando certinho o personagem dele. Nossa, agora, mano, é um tapa, velho. Esse Zona 4 é muito bom. Eu tô batendo nos bichos na mão mesmo, tá ligado? Pra honrar a raiz do mundo ninja. Eu também. Mas eu tô com, mano, é muito bom. É muito bom esse bicho, dá muito XP. Eu já tô com 1.800 XP. Vai, vai. Vamos ver. Deixa eu ver. Vai. Calma, foi. Nossa senhora. Deixa eu ver. Foi. Boa, dois. Óia. Nice. Foi, foi. Caraca. Agora você tem que evoluir pro 3 ou pro 4, velho. Você vai ter o maior trabalho de todos, porque o Zona 4 é muito mais XP do que o que Renegando. Muito mais. Mas eu acho que eu já consigo, mano, pro 3. Então vê aí. Acho que é só um pouquinho de XP. É, não é muito. O bastante é pro 4, velho. Vê. É, o 4 é muito. Ah, você tá sem chakra de... Mas eu veneno sem chakra, viu, velho? Nossa. O veneno é literalmente o Kakashi, velho. O veneno é fã do Kakashi. Ele é literalmente o Kakashi. Ele tá com o suzão do Kakashi. Eu mato a Kurama em um tapa, velho. Nossa, que ironia, hein? Um tapa na mão eu levo a Kurama, tá ligado? E eu me arrependi de ter matado ali a Kurama porque... Ele tem todos os gíneos supremos, né? Quem? Não, tem 3. Calma. Ah. E o top line deve ter um. Ele pegou do Felipe. Não, ele pegou... Nossa, então nem dá pra... Ah, eu pensei que ia ter... Eu pensei que ia conseguir evoluir o meu renegan supremo, mas eu não consigo porque... Já tem, já tem alguém que... Ele pegou o fake. Ele tá com quase todos os renegãs, só falta do Felipe. Porque o top line vai dar o olho dele pra pôr ele, né? Não. É, eu tô falando. É o que eu tava querendo pra o meu renegan supremo, mas... Como ele já tem tudo. É, não vai ter como. Mas sabia que o renegan supremo só ganha de jutsu, né? No quesito mano a mano não vai mudar muita coisa não, se você for pra cincha na luta. Ah, o que dá mais vantagem em luta, acho que não é nem renegan nem nada. Eu sou bem sério pra você, é o Suzano. Mas sabe qual é a coisa mais apelona que a gente não consegue também pegar? O que? A Kurama todo pada. A morena? Ah, também. Mas a Kurama todo pada, junto com o renegan supremo e Suzano é a melhor combinação. Ah, pode crer. Mas tem uma coisa que o renegan eu acho que não tem que a gente tem. Que eu acho que quando a gente ainda era amigo, ele tinha qual mangue que era de quem mesmo? Ele tinha... Cara do Itachi ou do Sasuke? Do Itachi ou do Sasuke? Nossa, então ele tem. Então eu li minha boca. É o renegan supremo? Não, o tsukuyomi. Eu ia falar que ele não tem tsukuyomi. Nossa, agora tudo fez sentido! Aquele dia ele colocou a gente no tsukuyomi. Aquele dia ele colocou a gente no tsukuyomi. Caraca! Que otário! Vai Veneno, você tá bom aí, Veneno? Tá bem? Vamos ver se eu consigo voar o Yekima. Nossa, depois desse papo todo você ainda nem botou chakra, meu Deus, Veneno. Calma aí, cara. É difícil. Só a doação de chakra, velho. Só eu já tô no mil já aqui agora. Eu também, já tô no mil. Vê se foi. Foi, foi, foi. Caraca, ainda bem que deu, velho. Nice! Três! Nossa! Nossa! Agora eu vou ficar mais três anos pro chakra. Mas pro quatro você já não consegue ou consegue? Ah, não. Não dá, mas... Então, Veneno, a jornada vai ser o quê? Acho que é oito mil. É, oito mil. Você tá com quanto de XP? Ah, mil só. Foi muito XP. Ah, dá rapidinho se você já... A jornada continua. A gente vai ter que ir atrás de mais mob pra você ficar com o seu Susanoo antes da guerra, velho. É isso. Então... Missão dada é missão cumprida, família.